Essa estrada surpreendente com pontos e túnel subaquático, está conectando a Dinamarca e a Suécia por uma única estrada. Começando em Copenhague e terminando na cidade sueca de Malmo. A estrada foi projetada pelo arquiteto dinamarquês Georg K.S. Rotini e inaugurada em 1 de julho de 2000. A estrada contém uma ponte que se estende cerca de 8 quilômetros. Antes da transição através de uma ilha artificial, que dá início a um túnel com extensão de 4 quilômetros. Essa pequena ilha artificial, criada para dar base à entrada do túnel, já conta com mais de 500 espécies de plantas, que foram construídas a partir de material dragado do fundo do mar. A maior parte do túnel de concreto, foi lançado em terra e rebocado para o local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto